Não é mimimi não, eu quero que o Flamengo se dane, eu quero que o Flamengo se dane, você entende? Eu não sou flamenguista, eu não trabalho no Flamengo, já joguei no Flamengo e eu fiz a mesma coisa em Goiás. Quer acompanhar a entrevista coletiva completa de Hélio dos Anjos, em que ele soltou essa aí sobre o Flamengo? Em Goiás era assim, a torcida do Flamengo entrava para dentro do campo depois do jogo, você entende? Entrava para dentro do campo. Antes eu falo que a declaração aconteceu após a partida Caeté 0, Pai Sandu 1, pela segunda rodada do Parazão. Hoje Hélio dos Anjos é técnico do Pai Sandu, agora sim a gente coloca a entrevista na íntegra. Se liga aí o que o Hélio dos Anjos falou do Flamengo. Jogo difícil, complicado, gramado, temperatura, mas o importante foi que a vitória veio, né professor? Veio, veio uma dificuldade imensa, né? Daqui a pouco a gente fala muito de campo, né? E aí começa a colocar mimimi, não sei o que, não sei o que. Por isso que o futebol brasileiro não vai para frente. O bolo brasileiro não vai para frente porque você tira as condições técnicas dos dois times jogarem. Eu não estou falando só pelo Pai Sandu. A gente tem que entender que o time do Caeté, do jogo passado para esse jogo, melhorou muito. Melhorou muito e jogou em dois campos impraticáveis. Daqui a pouco esse campo bom, o Caeté podia almejar coisa maior. Eu não quero muito entrar nisso, sabe? Eu já sou muito polêmico, né? Mas eu acho assim que eu tenho que preservar a integridade dos meus jogadores. Eu tive jogador que não veio para o jogo hoje porque eu não acreditei que ele ia se dar bem nesse jogo. Você entende que é o caso do Edinho, que teve uma pequena escoriação de turno zelo. Como é que eu vou trazer um jogador que está com escoriação de turno zelo num campo que você não tem estabilidade nenhuma? E que jogo teve? Teve um jogo interessante, de boa velocidade na saída de transição da equipe do Caeté. Nós não fomos brilhantes tecnicamente, mas nós tivemos uma coisa que para mim é fundamental na vida. Nós somos persistentes. Então, a parte mental do grupo de estar numa condição inadequada de jogo e o calor, porque aqui tem isso. Nós não podemos jogar mais tarde. Nós não podemos jogar à noite com o campo que muitas vezes, que na maioria das vezes não é bom. Aí você tem que jogar nessa temperatura. Então, eu acredito assim, que nós tivemos esse problema. Eu falei para eles hoje. Nós temos um problema que é a motivação do Caeté. Nós temos um problema que é o gramado. Nós temos um problema que é o calor. Nós estamos aqui para solucionar problemas. Então, nós temos aqui que ganhar o jogo. Nós temos aqui que fazer o melhor nosso. E fizemos. Agora mesmo eu estava vendo os resultados físicos da minha equipe. Pelo amor de Deus. Parece que nós estamos no mês de julho, de agosto. Nós estamos somente iniciando. Nós tivemos, no primeiro tempo, seis jogadores já correndo acima de 5 mil metros. Seis jogadores. E praticamente mantivemos isso no segundo tempo. Então, tem coisas que são muito interessantes. O que eu mais gostei hoje, que isso também forma uma equipe. Que é o poder mental, a persistência para buscar um resultado, sabendo que não dava para você jogar normal. E foi assim. Parabéns para o Caeté, que fez um belo jogo. Não é isso? Eu quero que as pessoas entendem. Não é mimimi, não. Sabe? A gente pensa para o melhor do futebol. Se eu estou no Pará, você entende? Igual essa história de jogo do Flamengo. Eu quero que o Flamengo se dane. 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 Você entende? Eu não sou flamenguista, eu não trabalho no Flamengo. Já joguei no Flamengo. E eu fiz a mesma coisa em Goiás. Entende? Porque em Goiás era assim. A torcida do Flamengo entrava para dentro do campo, depois do jogo. Você entende? Entrava para dentro do campo. Os torcedores de Brasília, tudo. Aí ia lá para Goiás. Um dia que eu falei. Que o futebol goiano que tem que prevalecer. A identidade com os clubes. Lá me mataram, né? O presidente do Flamengo, na época, fez uma crítica contundente. Que eu era frustrado. Que isso. É igual aqui. Eu quero o melhor para o futebol paraense. Hoje eu passo parte da vida do Pará. Então a gente procura o melhor. Mas o campeonato é isso mesmo. Você entende? O campeonato é isso mesmo. Eu não quero saber do que vai acontecer na frente. De quem vai chegar junto ou na frente da gente. O que eu quero saber é que etapa a etapa nós vamos ter que vencer. Técnico Elio, dois anjos. O comportamento do time, apesar do gramado, que não tem uma boa condição. Você gostou? Teve evolução em relação ao jogo primeiro? Eu não esperava evolução hoje. Sinceramente mesmo. Eu não esperava evolução. A gente trabalha num campo como esse. A gente exige a técnica individual. Você entende? Eu acho que nós pecamos individualmente. Nós pecamos individualmente. Em algumas situações. Mas o que eu gostei foi que o nível físico desenvolvido hoje foi maior do que o nível físico do primeiro jogo. E aí para mim também é uma evolução. É uma evolução. Mexidas normais. Que daqui a pouco eu vou fazer de novo no sábado. Alguma situação. Mas a evolução. Eu poderia estar falando sobre evolução. Se a gente tivesse naturalmente jogado num campo com condições de jogo normal. Mas acima de tudo eu falei isso para eles. Nós temos que melhorar muito. E nós vamos saber disso. A torcida pode entender. Ganhamos e tal. Mas eu como responsável pela equipe já falei para eles. Nós temos que melhorar muito. Você perdeu o Carlão, mas ganhou o Lucas. Bom jogador. Sai jogando legal. Por incrível que pareça. Eu estava tendo problema na saída de bola. Eu estava tendo problema na saída de bola. Porque o adversário baixou rapidinho. E ele joga sem centroavante. Então ele acumulou esse possível centroavante. Que foi o grande que saiu lá. Clóvis parece. Eu não sei. Acumulou no meu campo. Então eu tinha condições de projetar até dentro do campo do adversário. Até na linha de volantes dele. Com o zagueiro. E o Carlão estava tendo dificuldade. O Carlão estava ficando por trás. Estava sem essa coragem. O Lucas organizou. E o Kevin chega. Não queira, não queira. O Kevin dá profundidade. O Kevin abre o jogo ali. Mas eu gostei muito. Eu acho que o Lucas é um jogador que na função de zagueiro. Vai fazer uma coisa que eu gosto muito. Zagueiro construtor. Você acha que para o jogo de sábado você vai ter uma condição do time se apresentar melhor no gramado do Zinho Oliveira? Olha aí. Eu vi o jogo contra o Atuna. Eu vi o jogo contra o Atuna. Pode-se dizer que é um campo bem melhor do que esse. Pelo menos visualmente. De longe. Hoje eu tinha uma foto de longe do campo aqui. Eu falei. Pô caramba. Tá legal. Não. Aí os meninos vieram aqui de manhã e tiraram as fotos dentro. Vídeo. Fizeram um vídeo. Aí, meu irmão. Mas nós vamos melhorar. Eu não tenho muita pressa. Sabe? É uma competição duríssima por causa do calendário de jogos em cima de jogos. E mais dura. Porque não é fácil jogar no interior. Pela qualidade dos adversários. E pelo entusiasmo dos adversários. A gente tem que respeitar a motivação de todo time. Porque é assim mesmo. Quanto grande vai querer correr, vai querer dar. E eu dou razão para eles. Tem que fazer isso mesmo. Você que ficou no vídeo até o final, a gente agradece demais da conta. Agora vá aqui embaixo e deixe a sua opinião, a sua sugestão no chat sobre essa declaração do técnico Hélio dos Anjos, que hoje está no Paissandu e soltou essa aí sobre o Flamengo. Fique à vontade. Deixe a sua opinião. Não importa se você é torcedor do Flamengo, qualquer time, vá aqui embaixo e deixe a sua opinião sobre essa declaração do técnico Hélio dos Anjos. O Brasil está precisando de mais treinadores assim, rasgados? Rapaz, na época do Goiás mesmo aqui, eu acompanhei várias entrevistas coletivas do Hélio dos Anjos. E aqui, em Goiás, ele era assim também. Às vezes você fazia uma pergunta que não tinha nada a ver, tipo assim, qual a expectativa do jogo? Aí lá no meio da resposta ele soltava uma bomba. Toda a coletiva do Hélio dos Anjos é sempre bom acompanhar, porque se tiver alguma coisa na cabeça dele, ele solta durante a entrevista. Então, é assim, ok? Ah, você está no vídeo até agora? Vá aqui embaixo e se inscreva em nosso canal, ajude a gente. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Vá lá também no Instagram e TikTok e siga a gente. Vamos colocar mais uma vez o trecho em que Hélio dos Anjos fala do Flamengo? Veja aí. Não é mimimi não, sabe? A gente pensa para o melhor do futebol. Se eu estou no Pará, você entende? Igual essa história de jogo do Flamengo. Eu quero que o Flamengo se dane, eu quero que o Flamengo se dane. Você entende? Eu não sou flamenguista, eu não trabalho no Flamengo, já joguei no Flamengo. E eu fiz a mesma coisa em Goiás. Entende? Porque em Goiás era assim, a torcida do Flamengo entrava para dentro do campo depois do jogo. Você entende? Entrava para dentro do campo. Os torcedores de Brasília, tudo. Aí ia lá para Goiás. Um dia que eu falei que o futebol goiano que tem que prevalecer, a identidade com os clubes, quase me mataram. O presidente do Flamengo na época fez uma crítica contundente, que eu era frustrado, que isso... É igual aqui. Eu quero o melhor para o futebol paraense. Hoje eu passo parte da vida do Pará. Então a gente procura o melhor.